Devonça desse Fim da bunda, lá vai ferro, toma ferro, toma ferro, toma Viajei no interior, lá eu descobri o mistério Não gosta dos filhos, só que é os criofens versos Viajei no interior, lá eu descobri o mistério Não gosta dos triofens versos, toma ferro, toma ferro, 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 no ferro, 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 ferro Toma ferro Tom E na bunda lá vai ferro Tom Vem comer si Brota no carnal mundo já sabe que o Me viu trajado, disse, wei a nova e a se abaixando No final de semana a rola é de roupa Quer buscar da forte, a de 30, 80 e 2 Tão senta, senta, amor, na gloc de círito Tão senta, senta, amor, na gloc de círito Na gloc de círito, na gloc de círito Ah, seu paridão, velho, paridão, velho, sei que me senti Tão senta, senta, amor, na gloc de círito Tão senta, senta, não vai, 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 vai Tão senta, 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 na gloc de círito Tão senta, 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 na gloc de círito Tão senta, senta, amor, na gloc de círito Tão senta, senta, na cabeça Brota no escadão, tu já sabe que eu tô no escadão, velho A nova e a se abaixando, eu sempre disse o e, por isso, cheiro mole, que ela se apaixona No final de semana a rola é de roupa Tão senta, na gloc de círito Tão senta, no paridão, vai, 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 vai Tão senta, 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 na gloc de círito Você com cara de safada, sei que tá querendo agia Perguntou qual é meu burro, é VG da putaria Pega drag prostituto, mas são caras nota dez Pega drag prostituto, são caras nota dez Senta na piroca pra ganhar lança de dez Pra ganhar lança de dez Pra ganhar balança da rapinha Vai, 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 vai Senta na piroca pra ganhar lança de dez Tu senta, vai, 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 vaiели Senta na piroca pra ganhar lança de dez Pega drag prostituto, mas são caras nota dez Sei que tá querendo agia Perguntou qual é meu burro, é VG da putaria Pegada de prostituto, sou um cara nota 10 Senta na piroca pra ganhar lança de 10 Senta na piroca pra ganhar lança de 10 PR Produções, PR Produções Senta na piroca pra ganhar lança de 10 Pra ganhar, pra ganhar Senta na piroca pra ganhar lança de 10 Senta, senta, tu senta, senta, balança agora ó Balança, balança, balança na onda do louco Balança, lança, na cabeça, vem com o beijinho Você é blogueiro, maloqueiro, bem trajado Nós é tipo em vida, chefe, nós te deixa confortável Quer ganhar 13 Pro Max, fuma coxinha boa Quer ganhar 13 Pro Max, fuma coxinha boa Tem que sentar na piroca do coroa Tem que, tu para não vai, 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 vai Tem que sentar na piroca do veinho, velho E tem que sentar na piroca do coroa, na piroca, na piroca Tem que sentar na piroca do coroa, na piroca do veinho E tem que sentar na piroca do coroa, na piroca, na cabeça Você é boqueiro, maloqueiro, bem trajado Nós é tipo MD chefe, nós deixa elas confortável Só que ela quer ganhar 13 pro max, ela quer fumar coxa da boa O para não vai 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 Tem que sentar na piroca do coroa, tem que sentar na piroca do coroa Tem que sentar na piroca do coroa, tem que sentar na piroca do coroa Tem que sentar na piroca do veinho, na piroca do velho, porra Tem que sentar na piroca do coroa, na piroca Então vem com o VG Ligue em contrato, 719-9951-2481 Cheiro mole, produções, VG da putaria no seu evento, velho É São João, festa genina, joga o licor, joga o licor, joga o licor Joga o licor na pé, pequinha, joga o licor na pé, pequinha Joga o licor, joga o licor, joga o licor na pepe, pequinha Joga o licor na pepe, pequinha Tó chegando o São João Tá com a fantasia judina de siuito trajadão Ela vai sarrar na minha Tá com a fantasia judina de siuito trajadão Ela vai sarrar na minha Xô Gulicu na pepequinha Xô Gulicu Xô Gulicu Xô Gulicu na pepequinha Chama novinho, beijo e faz uma proposta Pervão C10 de Alegre City Bahia Pervão C10 de Alegre City Bahia Pervão C10 de Alegre City Bahia Pervão C10 de Alegre sedia Vem com o VG, vem com o VG, vem com o VG, vem com o VG Eu tô de botinha, mas cê tá na botinha, tem que abaixar a calcinha Cê tá na botinha, tem que abaixar a calcinha Paga de blogueira, mas quero ver se tu aguentar Me pedeça, fuma de cima, dança e viça, senta-se De cima, dança e viça, senta-se, senta-se Não tem lice, senta-se, senta-se, senta-se Não tem lice, não tem lice, não tem lice Não para não, vai 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 Equipe GDG, botão tá contra a joeira do nosso tempo Tu senta-se, 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 senta-se Nessa vez, fico PG Quando eu tava velho, ela não me queria Agora ela só me quer, com muita de botinha Não vou explicar uma coisa, pra cê tá na botinha Tem que abaixar a calcinha Cê tá na botinha, tem que abaixar a calcinha Paga de blogueira, mas quero ver se tu aguenta Paga de negulidade, mas quero peranço Cê tá na botinha, pensa-se, senta-se, 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 senta-se... É pra testar o paridão, po testar o paridão Bicho da putaria ta lançando Axel paridão equipe sem limite É por aumentar o médium, aumenta os médium Torra , torra É pra torrar essa caixa de fôscuro Torra , torra, torro Já montei meu paredão, sabado esse é o dilema Já entrei na moda porra, torro quente Que bêrro dos cois, BRJ, sete no garoto Que bêrro dos cois, torro a torro Que bêrro dos cois, torro a torro Que bêrro dos cois, torro a torro Vem com bêrro dos cois, torro a torro As coisinha mais pra frente véi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL